Oi divas, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica Silva, sejam muito bem-vindas no meu canal se você é nova por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, vem me conhecer também lá no Instagram, tô todo dia por lá dando muitas dicas lá do meu cronograma capilar, que eu tô sempre que eu faço cronograma capilar e toda vez que eu vou cuidar do meu cabelo, eu sempre cuido junto com vocês, mostrando lá nos stories de realzão mesmo, tá? Então é isso, perdoe o meu passarinho que ele não para de cantar um minuto, é... cara, eu tô aqui pensando, mano, eu nunca fiz um vídeo desse ensinando a fazer um delineado, eu tenho esse canal já há um tempo, meu canal é de beleza e... E... é... eu quase não faço vídeo de maquiagem, porque eu não... não é assim a minha vibe de querer ensinar maquiagem mesmo, apesar de eu saber me maquiar e tal, mas não é aquele assunto que eu gosto, sabe? De dominar. Eu prefiro mais dar dicas sobre cabelo, sobre pele, né? Dicas fitness, enfim, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês como eu faço, eu tô nessa onda aí de... delineado, sabe? Então, antes de começar, eu vou começar colocando cola nos meus cílios, porque eu quero colocar uns cílios, porque eu quero tirar umas fotos, né? Aproveitar já meio que do dia, aproveitar e tudo mais. Então, eu já vou colocar uma cola nos cílios e vou... enquanto os cílios vai estar secando, aí a gente vai fazer o delineado juntas, tá bom? Bom, então, vamos lá. O meu delineador é esse daqui, um delineador super baratinho mesmo, mas ele deixa bem fosco o delineado, tá? Assim, fosco o que eu digo fica bem sequinho. Fica bem mate, melhor dizendo, melhor. Fica mate, tá? Ele tem um detalhezinho aqui, ó. Que gracinha. Só pra mostrar. Então, eu achei que essa marca é Kiss Fly, uma coisa assim, tá? Ele é líquido, a ponta dele aqui. Eu não... cara, eu só sei usar delineador se for assim. Eu até sei usar em gel, mas eu prefiro assim. Não sei porquê, mas é de mim. Eu prefiro assim, sabe? Mas você tem que se adaptar com o que você achar melhor pra você, sabe? Então, eu sempre começo fazendo a ponta aqui. Ai, minha franja. Tô com medo da minha franja. Cagar tudo, né? Assim, fica assim, bonitinha. Bom, eu pego, começo com a ponta. E agora eu venho pra cá de novo. Marcando. Essa parte aqui, você... daqui pra cá, você pode deixar grossinha. Mas aqui, o início, é bom que você deixe bem fininho, sabe? Fica um acabamento mais natural. Não sei. Eu acho. Pronto. Eu fiz aqui, mas aqui ainda não tá definido. Porque depois que eu vim preenchendo, que aí eu vou definir aqui melhor, sabe? E eu pego aqui, cara, quase no final da ponta. Não pega no final da ponta. É quase no final da ponta, tá? Não no final. Olha, dá uma olhadinha pra cima. É, levanta a cabeça, dá uma olhadinha, né? Pra baixo. É, levanta a cabeça, dá uma olhadinha. E agora eu vou vim preenchendo. Ficou meio tremidinho, mas a gente consegue ajeitar com o corretivo, tá? Tá? E esse delineador, ele seca super rápido. Viu? Um ele sem e o outro com. E agora aqui, bem fininho, tá? Todo cuidado. Nem respira. Nem respira. Prontinho. Tchau. Bom, o porquê que eu quis colocar cílios por tiço? Porque depois que a gente coloca, o delineado dá uma sumidinha, tá? Então, você vai ter que retocar o delineado de novo. Então eu venho com o delineador de novo retocando, reforçando o meu delineado, sabe? Principalmente aqui nessa pontinha. Que é onde some mesmo. Olha, agora, tá vendo? Então, meu amor, é basicamente isso, tá? Não tem mistério. O mistério é treine. Treine bastante que você vai conseguir, tá? Deu errado? Tira, coloca de novo. Porque o bom da maquiagem é que se dá errado, você pode tirar, né? Não é a mesma coisa que acontece com o cabelo. Se dá errado, tem muitas coisas que não tem como desfazer ele na hora. Já na maquiagem, deu errado, você pode estar desfazendo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e eu gostei do meu delineado e vocês. Então, deixa aqui nos comentários para me saber. E eu estou sempre respondendo vocês, sempre interagindo, tá? Sempre, sempre mesmo. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like que eu volto aqui de novo, tá? Deixem sugestões de vídeo aqui do que vocês estão gostando de ver, do que vocês querem. Ou aqui, ou lá no meu Instagram, tá? Me sigam por lá também. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!